Se tu tens algo para me dizer Tudo o que fiz por nós deves saber Tu sabes no que hás de acreditar Porque os outros sempre vão falar mentiras Ninguém disse que o amor é fácil Por favor confia em mim Pede-me eu dou-te a minha vida O meu amor não tem fim Mesmo que o mundo nos critique Por favor confia em mim Só quero que o teu peito acredite Que o meu amor não tem fim Confia em mim Olha-me nos olhos e verás Que não te minto Para estar contigo tudo sou capaz Sei que tudo em mim te satisfaz Deixa-me entrar em ti O meu lugar é estar onde tu estás Eu nunca te traí Ninguém disse que o amor é fácil Por favor confia em mim Pede-me eu dou-te a minha vida O meu amor é fácil O meu amor não tem fim Mesmo que o mundo nos critique Por favor confia em mim Só quero que o teu peito acredite Que o meu amor é fácil Que o meu amor não tem fim Confia em mim Confia em mim Confia em mim Nunca ninguém nos vem afastar Não vou deixar Não vou deixar Sabes que por ti Sabes que por ti Eu sempre, sempre irei lutar Se te magoei foi sem querer Volta para mim Sabes bem que nunca amei assim Tu és o meu princípio Maybe be Ninguém disse que o amor é fácil Por favor confia em mim Pede-me eu dou-te a minha vida O meu amor não tem fim Mesmo que o mundo nos critique Por favor confia em mim Só quero que o teu peito acredite Que o meu amor não tem fim Ninguém disse que o amor é fácil Por favor confia em mim Pede-me eu dou-te a minha vida O meu amor não tem fim Mesmo que o mundo nos critique Por favor confia em mim Só quero que o teu peito acredite Que o meu amor não tem fim Confia em mim O meu amor não tem fim 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 Obrigado.